Concordar. Será que sempre podemos concordar? Olá, Hugo! Olá, Hugo! Olá, Lily! Olá, Félix! Será que sempre devemos concordar? Bom, tem algumas coisas que todos podem concordar. Por exemplo, a neve é fria. Eu concordo. E o sol é quente. E podemos concordar que essas cores são alaranjadas. É, e também laranja é a cor mais bonita. Não, eu não concordo. A cor mais bonita é o azul. Não, a cor mais bonita é o amarelo. Então nós discordamos em relação às cores mais bonitas. Eu prefiro quando concordamos. É, como quando eu e meus amigos concordamos em brincar da mesma coisa. Mas eu não quero brincar de boneca. Mas e se meus amigos e eu discordamos em relação ao que nós vamos brincar? Bom, não podem concordar em não brincar de nada. Mas é que eu gosto de brincar. Ou você pode simplesmente seguir os seus amigos e concordar em brincar do que eles querem. Ah, desculpa. Mas eu gosto da minha brincadeira. E se concordássemos em brincar de alguma coisa que todos nós gostamos? Então nenhum de vocês conseguiu exatamente o que queria. Mas ainda assim eles conseguiram brincar. Eu gostei. Foi uma boa ideia. Uma ótima ideia. Vocês podem concordar em relação a qual música querem ouvir. Pode ser que você não goste da música que eles gostam. E eles podem não gostar de tudo que você gosta. Podemos tentar achar uma música que todos gostem. Aí ficaríamos felizes. Então, será que concordar deixa todo mundo feliz? Talvez. Contanto que vocês concordem, em sempre, sempre e sempre chegarem a um acordo. Mas se eu concordar sempre? Eu nunca mais vou poder brincar das coisas que eu quero. Eu tenho muitos outros amigos. Mas nem sempre eu concordo com eles também. Você pode concordar em discordar. Uma vez o professor perguntou se você preferiria ir a um estádio de futebol. Ou ir para a lua. Você não concordou com todo mundo, não foi, Hugo? Mas eu não entendi. Quem não iria querer ir para a lua? Eu vou te ligar! Eu vou te ligar! Ah! 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 Eu achei que eles fizeram uma escolha boba. Então, será que eu sempre devo concordar com aquilo que tiver o maior número de votos? O que você acha? Eu soube. Eu soube.